Música Vai ser um rolê tipo Magenta versão sexy hot Eu gravei, apertei tudo isso Música Ai, ela tá muito nova Música 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 A gente tá quase caindo o sofá Mas eu vou arredar, eu arredo E eu vou virar também Nossa, agora Cara, eu tô chupando Ai, eu tô chupando Ai, gente, não tem como Ai, amor, muito vendável A gente Fala alguma coisa Tô muito ansiosa pra ficar de congênia com a Priscila Ficou muito bom isso Priscila, ficou incrível Eu sou mais lá do check-off, né? Aí ela falou assim É, não, talvez não Eu não queria É, 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 é É, 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 é O que você falou que eu não entendi? Você é porque eu tava brava, comprei esse isqueiro pro seu dia Ah, então se não fosse com o meu dinheiro você nem ia ficar brava Que? Vem cá Não, eu tô brava de qualquer maneira Que eu tô passando por uma dificuldade novamente Mas tem Oi? Oi? Tudo bom? Senta aí E aí, tá pegando? Só, dá licença, deixa eu pegar Só pra eu ver se tá pegando Poxa, estou tão chateada É meu Oscar Vou ter o meu filho Tá ótimo aqui pra mim Vamos ver o pôr do sol Senta aí O Bruno Olof A Olof 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 Obrigado.